Música Eu vou mandar essa aqui pra vocês My Way And now The end is near And so I face My final curtain I will Só a cerveja belga aqui Tá filmando? Vamos ir tomar café da manhã no hotel Porque tem um café da manhã incluso Aqui na Bélgica E eu vou mostrar pra vocês Como que vai ser esse café Se vai ser um cafezão, se vai ser bom Estão acordados? Sim E hoje eu tô aceleradíssimo Que hoje a gente não vai ter perrengue Hoje nós vamos pegar esse avião Na hora, sem correria, hein? Amém Simbora Vamos tomar esse café E sair correndo desinvestado para o aeroporto Então tem um pão aqui, ó Normal Igual os pães do Brasil Pão de forma Com cereais ali Vamos embora aí Essa máquina aqui Água, açúcar, multivitamínico Já peguei um suco Já peguei um pão E agora aqui os frios E salada Salada, maionese Logo de manhã Não vou de salada não Tem uns negocinho aqui também de doce Vou ver aqui O que que eu vou completar Esse café da manhã aqui Acho que vou pegar É o ovo aqui, ó Uns ovinhos Top E tá aí meu café da manhã Ovos, pão, queijo, presunto Um suco multivitamínico Um pate que eu ainda não sei o que é Vou abrir já já E mostro pra vocês E aí tá o pessoal, ó Se preparando Pro dia de hoje, né Bom dia, bom dia Bom dia Vou comer o cafezão deles aí, ó Eu achei que fosse algo salgado E é chocolate Todo mundo satisfeito Aqui, ó É a entrada pro restaurante, ó Bem bonito Tem uns quadros Tem um quadro do Atom Ali que não deu tempo da gente ir Tem umas coisas da Holanda também E ali foi o restaurante Onde a gente tomou o café Agora vamos lá pro quarto Correndo Terminar de organizar As últimas coisas aí Das mochilas E partiu Aeroporto Estamos aqui esperando O Uber Hoje pra não ter erro Eu já chamei o Uber de primeira E tá frio, hein Nevou essa noite, ó Tudo geladinho Chegamos no aeroporto de Bruxelas Agora vamos Embarcar aí Fazer todo o check-in O check-in já tá feito Fez online, né Agora a gente só vai passar Nos portões de embarque aí E se preparar Pra entrar no avião Vão ter que vestir muita roupa Porque eles compraram Muito presente aqui Muito Souvenir, né Então a mochila ficou mais pesada Vai ter que vestir muita, muita roupa Pra gente passar tranquilo aí No portão de embarque E não ter que pagar nada mais Pelas malas E hoje É tranquilo De boa O nosso voo sai Meio dia e cinquenta e cinco Agora são dez horas da manhã E a gente já tá No aeroporto Então hoje vai ser Sem perrengue Hoje é na calma Na paz No amor Hoje é no amor Tá sentindo falta Do perrengue Da correria? Tô Tá? Ó, o perrengue ele é difícil Mas depois ele é muito engraçado Pra gente dar risada Próximo voo A gente sai em cima da hora Então Meu Deus do céu Correndo na neve É Com medo de escorregar O nariz escorrendo Os olhos Lagrimejando Do frio Foi difícil Mas foi engraçado depois É Na hora é difícil, né Gostou de correr Pra pegar o ônibus Ontem? Não tem que correr Não tem que sair antes, né Pra chegar no horário É, mas ontem a gente saiu antes Saímos duas horas antes O problema foi que deu ruim lá Eu vou às treze e vinte e cinco Treze e trinta e cinco Ela começou a ser mochileira Agora É a primeira vez na vida dela De mochileira E ela tem muitas dicas Importantíssimas Comece, dona Rosana Então É Pensando em Ser mochileira Eu não tinha noção De como que era E aí Quando estávamos fazendo as mochilas O Bruno pedindo Pra gente colocar poucas coisas Poucas roupas O mínimo possível E eu não estava entendendo Por quê Por quê? Estamos viajando low cost E nós só temos direito A uma mochila Que vai por baixo Do assento da frente No avião Ela tem que ser Pequena Pequena Só que Não, né A gente precisa trazer um monte de coisa Mas não dá E aí Eu entendi depois Porque é um perrengue Na hora de passar a mochila Você tem que colocar lá na Na caixinha Porque tem que ser do tamanho exato E aí a gente tem que dispensar um monte de coisa Então não dá pra ficar Carregando muita roupa Muita coisa Fora que na hora dos passeios Se anda muito também Com mochila, né? E quando vai de um país pro outro Vai carregar mais peso Quanto mais roupa você levar Mais peso você vai levar Isso é uma dica do exército também Cada um carrega o seu próprio conforto Você tem que ter consciência Que você vai carregar peso nas suas costas E assim Não dá também pra ficar comprando um monte de souvenirs Porque depois Quanto você vai colocar? Agora eu tô com um monte de roupa separada aqui Pra vestir Antes de entrar no avião Pra poder ver se essa mochila vai caber Porque eu não quero me desfazer das roupas Nem dos souvenirs que eu comprei Então o mochileiro tem que pensar muito bem Na hora de fazer suas malas Poderíamos até pagar também Uma taxa pra poder levar uma mala a mais Só que aí fica inconveniente Pra ficar viajando, arrastando mala, enfim A gente vai passar aí por Holanda, Itália, França, Bruxelas E o Vaticano Que são cinco países por aí Aí você vai ficar andando com mochila pra lá e pra cá Enfim São vários aprendizados com essa viagem E detalhe Qual a solução? Chegamos no hotel Conseguimos lavar as roupas E vestir outra vez É isso E comprando o mínimo possível por aí Porque não dá pra ficar arrastando Tem que ter criatividade nos looks, né mãe? Ou tirar foto com a mesma roupa E todos os pôr turistas Sabe o que é que isso trabalha? Minimalismo Sim Trabalha isso mesmo Você percebe que não precisa de tantas coisas A gente vê um monte de coisa por aí Quer comprar Mas não pode Porque Senão você vai ter que se desfazer Das coisas que você trouxe Pra poder dar conta de carregar tudo E aí você Gostei da experiência de mochileira Porém tive que me adaptar Porque as minhas malas são sempre lotadas Todo mundo reclama quando vai viajar comigo E dessa vez eu tive que diminuir E ainda não consegui diminuir o suficiente A mochila dela tá no colo E tudo isso que tá do lado São coisas que ela vai ter que vestir Antes de entrar no avião Porque senão eu vou ter que deixar, né? Porque eu quero levar o insubínio É E eu ainda vou ter que tirar alguma coisinha da mochila dela E passar pra minha Que a minha eu vou tirar muita coisa também E eu tenho uma outra bolsa aqui também Outra bolsa que ela comprou De tecido, né? Pra ficar mais fácil Depois te colocar na mala Se eu não quiser levar Enfim É uma adaptação Se não couber São 60 euros que a gente tem que pagar Por uma mala a mais de porão Tá aqui nossas mochilas A minha eu reduzi bastante Tirei muita coisa dela Ainda vou tirar mais alguma coisa ali Na hora de voar E só veio maior assim a mochila Porque tá frio E aí tem que trazer mais roupa de frio Dica de mochileira Para as mulheres Vaidosas Que não gostam de repetir os looks É isso Beijo no coração E depois das dicas da mochileira Rosana Vejam só Neve de novo Aqui em Bruxelas Pegamos neve lá na Quando a gente tava vindo da Holanda E agora neve aqui também Meu pai tava Tava aqui Todo fazendo vídeo aqui Debaixo da neve Que é bonito, viu? Vamos ver se a gente consegue Ver elas caindo aqui, ó E coisa bonita Que é a neve Meu Deus do céu Se você tiver oportunidade De ver neve Vá ver neve Parece Que você tá brincando Parece um sonho Pro portão de embarque Com uma hora de antecedência Pra não ter problema nenhum A gente já tá aqui no aeroporto Desde Dez e meia da manhã E vamos embarcar agora Já vamos lá Ficar do ladinho da fila Ver se vai dar tudo certo Com essas mochilas aí As dicas da mochileira Rosana Já vestiu todas as roupas já? Não Ainda vou vestir Vai virar uma bola de roupa Vai virar uma bola de roupa aí Vai virar uma bola de roupa aí Vai virar um avião Tira tudo Vamos embora aí Didi tá ali, ó Animadinho Os cabas não cansa não Meu, essa aqui é séria Porque eu não tinha noção Do que ia ser mochileira não Misericórdia É um perrengão, né? Mulherada, se prepara Passou freio Porque a gente não quer repetir roupa Não pode levar secador Não pode levar chapinha Não pode levar nada Meu Deus do céu É o básico do básico Quem quer ser mochileiro tem que Isso aí é super legal Porque aí eles tomam um banho E vestiam uma roupa de aérea E a gente quer se arrumar Quer isso e aquilo O frio atrapalha E o peso das malas também atrapalha Só o essencial Pra ser mochileiro Você tem que aprender a viver com o essencial Sim Essencialismo e minimalismo aqui É, no máximo umas quatro roupas E já tá muito Se levar quatro roupas já tá muito Próxima vez que eu vou fazer Eu vou com uma roupa só Uma roupa no corpo E uma roupa na mochila Enquanto lava uma e seca A outra tá no corpo E esse aqui é o aeroporto de Bruxelas Bora, bora, bora Monsieur e Madame Monsieur e Madame S'il vous plaît Vamos lá Senhora Ah, é aqui na França Tá finalizando Tá finalizando o passeio na parte que fala francês, né A França, a Bélgica E eu fiquei muito feliz com a minha evolução Falei aí nos vídeos na França Que se eu ficasse aqui um mês eu aprendia E realmente, em poucos dias Ontem mesmo eu já pedi uma informação Você pode me ajudar É mais ou menos isso, a pessoa entendeu E começou a me dar as direções lá pra gente chegar na praça de Bruxelas Tudo em francês E eu consegui entender Então é uma língua bem parecida com o português pra mim E que se eu ficasse mais tempo aqui, cara Com certeza Esse ano aqui já me animei pra aprender francês Porque é bem parecido com o português E espanhol e italiano Bora lá pegar as mochilas pra gente embarcar Vamos? Que tá na hora Tá, vamos lá Vamos embora Pega as malas aí Vamos embora pra gente não ter perrengue nessa viagem aqui Olha, vou ter que tomar essa água Antes de passar ali no portão de embarque Porque não entra ali Que dia bonitão esse aqui, hein Olha só essa neve Coisa mais linda E tá aqui ele, ó Eles não param de tirar foto com a neve Primeira vez, né Primeira vez quando a gente vê A gente fica admirado Eu tô admirado ainda O máximo que eu cheguei perto de neve Foi o que que você chegou Foi o gelo no gramado lá em Biúna Na casa do Gil e da Télia O máximo que você chegou perto de neve foi uma geada O máximo que eu cheguei num negócio desse aqui Foi perto do amigo meu Uma geada lá em Biúna, né No sítio do amigo meu Que nós chegamos lá Tinha gelo no gramado Do Gil e da Tânia Eu fiz o primeiro vídeo do canal É lá no sítio deles Nós tivemos que dormir com a lareira acesa Né? E de noite ficou o calor da bexiga Foi top demais Vamos agora passar na área de revista ali Detector de metade e tal e tudo mais Já passamos na revista Agora estamos a poucos passos do portão de embarque Comprar chocolate Olha só que coisa única que eu encontrei aqui ó Kidcat da Milka É igualzinho o Kidcat Só que da Milka Vamos ver se é bom Bem mais gostoso que o Kidcat Desculpa aí Quando você tiver a oportunidade Léo Milka Kidcat Muito bom A gente foi no banheiro agora se vestir E aqui todos os aeroportos tem esse negócio aqui Pra você avaliar o banheiro Que cara Aqui eu tenho que dar um excelente Por quê? O banheiro é muito cheiroso e limpo Organizado Parece banheiro de hotel cara Muito organizado Essa área de espera do aeroporto é muito chique Olha os quadros que tem ali Pra você ficar admirando Enquanto você relaxa Ou admira também a vista lá fora né Do aeroporto Tem aqui uns lugarzinhos pra você sentar Tem lugar pra você carregar o seu celular Muito legal o aeroporto de Bruxelas Agora a gente vai lá pro portão A42 Tô esperando Minha mãe terminar de se vestir Ainda não saiu do banheiro É roupa viu que ela tem pra vestir A bicha ficou até gordinha Olha Deve tá com quantos quilos agora? 100 quilos agora Todas as roupas que eu tenho tá aqui Rapaz demorou uns 20 minutos pra vestir a roupa E a mochila continua grandinha Mas a gente vai jogar ela de ponta cabeça Ela vai ficar fininha Quero ver no cabelo aquela Benção de Deus Vambora E tome neve Estamos aqui já Deu tudo certo As mochilas passaram Não tivemos que pagar nada mais Muita neve E a gente já vai Entrar agora no avião Caraca que dia Que dia Já já Chegamos no próximo país Eu peguei janela pra cada um Pra gente poder ter a vista Olha a vista É só neve pai Mas acho que na hora que eu vi um subir Essa neve sai Tô embarcando Conta da Nomad Use o cupom Bruno Vlogs E vai viajar Agora tem uma máquina Tem um cara com uma mangueira aí em cima E vai jogando água Em cima do avião Pra ir tirando a neve Pra gente poder voar Já já E não é água não É algum produto químico aí Que talvez não congele A primeira vez que eu vejo isso nas viagens Aquele caminhãozinho ali Ele vem com aquele cara lá em cima Jogando um produto químico Em cima do avião Antes do avião decolar Pra que a gente possa voar Sem neve nenhuma Aí no avião Tchau 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 Mas bem amigos Chegamos aqui Chegamos na Itália Estamos comendo Um pé de moleque italiano Está muito bom? Muito bom Boníssimo Como que fala italiano? Boníssimo Tem que falar assim cantando E aqui vamos tomar água Primeira água na Itália Tem que ser caricato assim? Por que caricato? Fala italiano Agora estamos indo Eu e meus guerreiros aí Pra nosso AirBnB Já chegamos na Itália Pegamos aqui uma van Saiu 50 euros os três, tá? 50 euros vezes 5 Que é o preço do real Mais ou menos hoje 250 reais aí o transporte Do aeroporto Para A nossa O AirBnB Que senhoras e senhores Eu tenho uma novidade, hein? Ah, novidade top Deixa a gente chegar lá Que eu vou mostrar pra vocês Esse aqui é o aeroporto De Roma Fiamuntino As passagens são mais baratas Mas Ele fica um pouco afastado Do centro da cidade High on Air Sempre tem esse porém, né? Você viaja é mais barato Mas desce em aeroportos menores E um pouquinho mais distante Dos centros das cidades Novidade boa Que minha mãe já está curtindo daqui O frio acabou Aqui está Um clima bem agradável Estou me sentindo Como se estivesse Em Lisboa Tá? Agora deve estar No máximo No mínimo Uns 19 graus 20 graus Por aí 20 graus agora? Mais ou menos isso aí Mais ou menos isso aí Pessoal 18 20 graus A gente sai 15 graus aí, ó Tá vendo? Só que pra gente Que estava num país De menos 3 A gente passou por menos 4 Né? O máximo que a gente Estava pegando Era 3 4 Você chegar a 15 Dá sensação que você está Num país bem quente Assim Olha a van Que vai levar a gente Pro nosso destino Uou! É uma Mercedes, cara Muito top Então é um serviço Que tem aqui no aeroporto Que são essas vans São vans compartilhadas Que levam as pessoas Pro centro de Roma aí E nós vamos pra lá Agora Aqui sem perrengue nenhum Olha aí E a novidade, pessoal Conto eu ou conta tu Qual que é a novidade top Dessa casa aqui? Ah, eu acho que eu vou contar O que vocês acham? Antes de tudo, pessoal Eu não vou fazer o tour agora Da casa Porque a casa é grande Né não, pai? Muito A casa é grande Então não É a primeira vez que a gente Pega um apartamento Na Europa Com essas dimensões aí É, então se a gente Fosse fazer o tour agora Ia ficar muito grande Esse vídeo aqui E é o seguinte Qual que é a novidade? A gente está A que distância daquilo ali? Do Vaticano? Doze minutos Doze minutos A pé Do Vaticano, gente Três dias aqui na Itália Doze minutos a pé Do Vaticano Vamos explorar bastante O Vaticano Minha mãe gosta de morar Do lado de igreja Tome Tome Morando do lado do Vaticano O sino do Vaticano A gente escutou daqui Aí, senhores Três países Num dia só Vocês estão chiques, hein? Estávamos na Bélgica Comemos uma pizza Na Itália agora E agora? Vamos pra qual país? Vaticano Vaticano Vamos entrar num país A pé aqui Estamos entrando No nosso Terceiro país De hoje, pessoal Vaticano E aí? Primeira vez no Vaticano E aí? É uma sensação Assim Grande Uma emoção Uma coisa boa Muito bom Esse sentimento É, vocês são mais fortes Tem muita alegria E satisfação Ahô Bom demais Olha ele fazendo vlog Olha ele fazendo vlog Vai ser youtuber também? Vai chorar? Sim Confesso que é a realização De um sonho, né? Ahô A sede da igreja católica Onde são escolhidos os nossos papas Os nossos pais espirituais Que coordenam a igreja no mundo inteiro Então isso agora Aqui é um grande momento Uma grande realização Isso sim eu posso dizer Que é a realização de um sonho Está aqui Na praça de São Pedro Na catedral de São Pedro Sei como que ela foi construída Sei de toda a história Mas Como eu digo A igreja é santa e pecadora Santa porque foi constituída Pelo próprio Jesus Nos apóstolos Quando ele fala Tu és Pedro E sobre esta pedra A pedra Jesus Cristo Construirei o que chamarei De minha igreja E pecadora Porque é feita de homens E onde tem homens Sempre haverá um pecado Ahô Bom demais